Para onde iremos nós Se só Tu tens a vida eterna Para onde iremos nós Se só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Conto a glória sobre mim Enche-me de Ti Até transportar Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti Até transportar Para onde iremos nós Se só Tu tens a vida eterna Para onde iremos nós Se só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Conto a glória sobre mim Enche-me de Ti Até transportar Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti Até transportar Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel Enche-me, enche-me Até transportar Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel Enche-me, enche-me Até transportar Com Tua glória sobre mim Enche-me de Ti Até transportar Eu nunca vou me saciar Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti Até transportar Eu nunca vou me saciar